Fumando um beck junto com os moleque Não quer mais parar, é rap no iPad E nada impede Dela encostar no show do flip é cash E ela investe, se veste Só pra ir causar, deixa, não se mete Que essa briga e mete, fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fumando um beck junto com os moleque Não quer mais parar, é rap no iPad E nada impede Dela encostar no show do flip é cash E ela investe, se veste Só pra ir causar, deixa, não se mete Que essa briga e mete, fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma aqui Fumando um beck junto com os moleque Não quer mais parar, é rap no iPad E nada impede Dela encostar no show do flip é cash E ela investe, se veste Só pra ir causar, deixa, não se mete Que essa briga e mete Fuma pra transar Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma aqui Fumando um beck junto com os moleque Não quer mais parar, é rap no iPad E nada impede Dela encostar no show do flip é cash E ela investe, se veste Só pra ir causar, deixa, não se mete Que essa briga e mete Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma pra transar Pra comer, pra chapar Fuma pra transar